Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger, seja bem-vindo a mais uma parte de Completando Shinies ou Capturando Shinies, aquela série onde a gente busca todos os Shinies disponíveis no mundo Pokémon GO. Bom, por enquanto não temos muitos e estamos no Parque Ibirapuera, galera. O último ninho daqui era Aron. Agora, não quero falar nada pra vocês não, mas virou Love Disque, galera. Esse Pokémon do amor aí, a gente vai tentar encontrar de novo o seu Shine. Ele aparece sem abundância, não conseguimos encontrar, quem sabe agora. Vamos tentar, né galera? Mas antes de tudo a gente precisa estar sintonizado de tudo que está acontecendo na série, não é mesmo? Por quê? Por exemplo, temos aqui Lylip, como o nosso Bunny. Por que ele está aqui? Bom, porque aconteceu algumas coisas que a gente vai ter que ver no flashback do vídeo de hoje, que a gente estava aqui mesmo no Ibirapuera. Hoje estamos aonde? Estamos dentro do carro, dentro da Oca. Galera, vai chover mais uma vez. Acabou de trovejar, aliás. Está rolando uns caminhões biscoito aqui, não sei o que está rolando aqui, mas... A gente está fazendo o seguinte, galera. Ninja Aron, possibilidade de Shine, não temos um com a Ibirapuera bacana. Muito bom a gente vir aqui. Estamos esperando aí uma hora, que é o time, para a gente encontrar com o nosso amigo tatuador para a gente fazer a festa aí dos 100 mil inscritos, né galera? A gente prometeu que nos 100 mil inscritos eu ia tatuar um bagulho bem bacana, mas ainda não está na hora de revelar. Vou lá acertar com ele detalhes, porque às vezes a ideia que você tem não dá para viabilizar. Então a gente vai lá conversar, bater um papo e vai ver direitinho para a gente encaminhar. E em breve vocês vão ver essa maravilhosa tatuagem, que sério, o cara manda muito. Então é muito provável que vocês vão ver aí uma tatuagem bem estilizada. Bom, o que a gente vai fazer? Dois minutos para começar a raid? Vamos esperar. Mas enquanto isso, a gente chocou muito os ovinhos dos últimos eventos, não é mesmo? Vamos fazer o seguinte, vamos evoluir todos eles, porque a gente tem que completar a terceira geração o mais rápido possível. Temos aqui um Pokémon do tipo Dragon, bem difícil de conseguir. Infelizmente a gente não tem um QAV melhor. 82 é o primeiro acima da primeira frase, né? Mas tudo bem, galera. A gente vai primeiro fazer a evolução para registrar na Pokédex. A regra era, acima de 80 a gente está evoluindo. Abaixo de 80 a gente tinha que esperar o melhor. Então já vamos registrar esse e já registrar também a segunda evolução, que é um pouquinho mais fraco que o Dragonite, mas também é um Pokémon muito bom. Beleza, ele vira aí tipo uma ovelha, barra, travesseiro, barra, sei lá, chiquinitos. E, putz, eu não fiz o cálculo. É isso mesmo, Tiger. Você não fez o cálculo para fazer aí a evolução. Mas faltam 10 kentis, então calma. Falta muitos quilômetros ainda, na real. Pode ser que a gente choque ele, de repente, nos ovos de dois. Mas então vamos evoluir aqui o Metagross. Eu estava tão empolgado que eu tinha chocado vários, que eu achei que de verdade eu não tinha visto que não tinha 125 kentis. É a no básico dia, você esperava o quê do Tiger? Tiger sem pinuba. Vamos aqui, evolui também a segunda. Mas já são dois Pokémon que a gente registra na Pokédex, é mesmo? Vamos fazer aqui agora a Metagross. Tem Pokémon muito específicos que a gente precisa para completar a Pokédex, galera. Mas agora sim, está faltando aí para fechar com chave de ouro e ver com o jogo projeto e psíquico. Eu acho que são só esses que a gente tem para evoluir, mas deixa eu dar uma olhada rapidinho. Exatamente. Por enquanto são só esses. Falta quantos segundos aqui? 11 segundos para começar a raid. Vamos tentar nosso Luger Shine e esperar só uma horinha aí, enquanto a gente espera para a gente trocar ideia com o nosso brother. Bom, como vocês puderam ver, a gente fez evoluções, tudo o que podia ter, e infelizmente a gente não tem um Laelip com a EV bacana. Porém, a gente não impede de a gente ter o quê? Ele como Buddy, né, para conseguir mais kentis. Precisamos de muitas. 50 kentis, temos só 7. Vamos fazer o seguinte, vamos falar que aqui não é uma boa, pegando todos os nossos queridos Love Disks, fazendo raids e pegando missões, que as missões também dão coisas muito bacanas. Estamos com nenhuma missão, galera. Todas zeradas. Vamos ver se a gente encontra aquela missão que encontra uma chance, que encontra o Larvitar. A gente vai procurar, porque aqui tem muito Pokéstop. Vamos nessa? Vamos embora. Enquanto a gente caminha em direção aos Pokéstops, galera, temos mais novidades. Não para por aí, não. A gente conseguiu chocar lá de Batatais o Snorlax, né? Muito bom. Mas não foi isso que eu queria mostrar para vocês, não. Pegamos o Snorlax 96, mas na sequência, o Arrow 100%, sem brincadeira. Foi de ovo. Olha só, uma maravilha. PS, ataque, defesa. E está escendendo os cálculos. E está aqui o ovinho de Batatais, a forma de captura. Estou muito contente. A gente veio aqui no ninho de Arrow, mas a gente não pegou nenhum Shiny, muito menos um Poivy bacana. Então, estouramos, né? Estouramos no ovo, aliás. É, mas não para por aí, não. Temos mais uma surpresa que faz tempo que eu queria mostrar para vocês. Conseguimos um Shiny, galera. Suablo. Como que a gente conseguiu esse Shiny? Faz tempo, na real. Só que eu não consegui mostrar para vocês ainda. Conseguimos com o Plus. Estamos com o Plus de volta. Esse Plus está funcionando. Então, foi uma surpresa, né? Estava capturando em casa e apareceu um Suablo Shiny. Já temos o Iron, já temos o Suablo, mas tem muitos que a gente tem que capturar. Eu vou fazer uma listinha bonitinha para a gente ver qual que a gente precisa e qual que a gente já tem. Assim fica mais fácil para a gente se organizar em todo o episódio. Enquanto a gente vai pegando as nossas Love Disks, vamos deixar a nossa casa um pouco mais interessante, né, galera? Estamos aqui no meio do Pokéstop. Já peguei uma missão que era só pegar Pidgey, não achei legal. Mas, vamos aqui atrás desse Love Disks. Como tem muito Pokéstop, vamos ver o que a gente encontra de bom. De repente, encontrar uma jogada de 3 Exx on Troll ou, de repente, chocar 3 ovos que vem a chance. Pokéstop e Burapuero Tigre. Representa, vai, Tigrão? Na real. Vamos aproveitar para pegar esse Love Disks? Não. Mas, de repente, de repente, nossa missão pode ser bacana. Vamos ver qual que é a missão que a gente pegou. Pegar 3 Pokémon no último voador. Se você tiver uma missão que eu gosto, é a missão que dá Stardust. Então, essa vai ser a primeira que a gente vai deixar. Duas missões selecionadas. A primeira, vocês já sabem, que é pegar Stardust. E a segunda, a gente ganha um Pokémon, capturando 10. Como a gente está com um plus, captura 10 Pokémon vai ser muito rápido. Então, essa participada nem vai contar, na real. Vamos pegar os Love Disks, mas, na real, eu estava vindo aqui porque tem um Pokémon evoluído. E Pokémon evoluído, vocês já sabem, né? Stardust. Ah, mais. 1.600 e lá vai borbulhada, caraca. Aí, eu vou sendo o Numble, galera. Foi por causa dessas quests que a gente fez, que eu peguei um Numble, 98% de IV. Vale a pena, mesmo que você ache que não vale a pena. Vale a pena sim, porque os Pokémon das quests vêm com IV bacana, tá? E... Girar o Pokéstop e vamos ver qual que é a missão que ele dá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pegaram PJ ou Muckrow. Não, muito obrigado. Vamos procurar a nossa terceira e última missão, enquanto a gente pega os Love Disks. Dito e feito, não deu nem tempo a gente escolher a terceira missão, e a gente já completou a segunda. Vamos ver qual é o Pokémon que vem, capturando 10. Clicando e aparece um Carpe, caraca. Legal, legal, legal. Carpe o curto. Ainda mais se vier com CP, bom não, IV bom. O que não foi o caso desse. Mas o importante é que a gente já consiga a recompensa, então a gente já pode colocar mais dois slots de duas missões a mais. Segunda missão selecionada, eu acho que não falei isso, é pegar três Odds ou três Bells Pro, que também dá Stardust, galera. E vou deixar passar, não é mesmo? Acabou de pegar um, falta só dois, e pegar Pokémon do tipo voador. Que tem aqui, o quê? Vários. E tem aqui um Bells Pro, uuuuuh. Já vou em busca dele. Sério, galera. Melhor forma de você conseguir uma Stardust extra, é nessas missõezinhas. A gente já pegou aquela de que era P3 Pokémon voador, agora vamos pegar três Odds ou três Bells Pro, e agora cinco Pokémon com fortalecimento do clima. Olha, é Stardust a mais que vale muito a pena, então aproveite essas missõezinhas que dão um pouquinho de Stardust, mas no final você vai ver, juntou bastante. Só para mostrar o quanto a gente está andando, chocou outro ovo de dois, galera. Vamos lá. Possibilidades imensas. Vamos ver. Imensas de vir um Taylor, não é mesmo? Bom, tudo bem, vamos ver só por quê. Por que que tem uns dois Love Disks para a gente checar? Não. Vamos lá pro Shiny. Vai, Shiny. Bom, vamos fazer o seguinte, né? Já faz uma hora e meia, mais ou menos, que a gente está andando por aí. Vamos fazer uma coisa da hora? Vamos evoluir o nosso Aron para a Agron 100%. Estou muito curioso para saber quanto de CP ele vai ficar. Antes de mais nada, gostaria de agradecer mais uma vez, Batatais, por esse maravilhoso ovo. Vamos evoluir aqui o nosso Aron, galera. Que maravilhoso, hein? Com 100%. Com 100% você não tem o que pensar em nada. É só gastar esta vez que você fiz isso. E a Agron está um segundo que tem muito mais uma pessoa de geração nos golpes de metal. Beleza. E vamos mais uma vez agora. Gastar. Está muito cheio de Candy, Indy Aron, galera. Vamos ficar com 947 Candys. Mas nada assim, venha fazer pro nosso time. Eu acho que ele vai ficar com o CP razoável. Com certeza, mas eu acho que vai ficar mais ou menos. Não precisa gastar tanto. Vamos ver agora. Beleza. E agora ele veio com o CP 1716. É, vai ter que gastar um pouco de Stardust. Mas tem uma coisa, galera. É 100%. 100% vale a pena você gastar uma Stardust. Claro, se for o level 1, aí haja Stardust. Mas não é do caso desse Agron aqui, não. A gameplay de hoje foi bem produtiva, galera. Pegamos um Shiny. Pegamos um Pokémon 100%. Mas em Shiny não pegamos nada lá no ninho de Love Discs. E estamos nas semanas de canto. Muitas coisas acontecendo. Temos aí um Outros pra pegar, que é a segunda caixinha. Não perca a próxima gameplay que a gente vai mostrar tudo isso e muito mais. Bom, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você quiser deixar um gostei, eu agradeço. Se inscreva no canal. Vem fazer parte da galera. Tamo junto. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui.